Eu acho que quando entramos para a universidade é importante escolher o curso como a universidade em si. E quando escolhi o curso de turismo faltava-me então escolher a universidade. E estava à procura de uma universidade que me oferecesse boa integração, segurança na universidade em si, crescimento a nível pessoal e profissional e também uma boa integração e formação. As minhas expectativas ensinam sobre eu querer crescer tanto a nível profissional como também a nível pessoal e sair da universidade com formação suficiente para contribuir para o desenvolvimento do turismo em Portugal.